Música 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 Uh, espera, eu não sei como a caminha, como a caminha, melhor aí, depois, a caminha. Se inscreva e está meleccionando a rapididade. Quanto tempo a comprar? Quanto tempo a comprar? Quanto tempo a comprar? Se inscreveu? Quanto tempo a comprar? Quanto tempo a comprar? Para os barrofotos que traem? Quanto tempo a comprar? 8.9? Pois aí, para os barrofotos! Para os barrofotos! Preguntele a Brando. Vamos lá, vamos lá. cliente e entre bolo mas vende está essa barulha com o que você remissem está fazendo essa barulha O Corsario? O Corsario é me choque Por aí, o Lazo, o Corsario é me choque Por aí, o Lazo Vou falar com o Corsario Al fim, como vamos fazer? Ahorita aqui apresentam esse muchachos com as vainas Por aí, no! O Corsario já é Sky O Corsario! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora lá já vamo lá! Fogo Facebook Vai lá, Lazo, jámano Para lá já vamo Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Sim, sim, sim Sim, sim Não, mas eu vou cambiar Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim O que está ali dessa câmera? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estuvo bastante interesante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto van a terminar perdiendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto